Olá, eu sou o personal Márcio Loi e estou aqui para tirar as dúvidas que você tem relacionados à atividade física. Hoje eu vou responder uma pergunta da Verônica Oliveira. É mito ou verdade que fazer musculação é bom para a terceira idade? Verônica, é verdade. A musculação traz muitos benefícios para a vida de quem está na terceira idade. Com o envelhecimento, é natural que ocorra a perda de massa muscular e massa óssea. E é aí que a musculação entra. Ela minimiza esse processo natural e melhora a qualidade dos movimentos básicos do seu dia a dia. O exercício é importante para dar mais agilidade no seu dia, como andar, sentar, levantar objetos, ultrapassar obstáculos sem perder o equilíbrio. Ou seja, as quedas e lesões são reduzidas, assim como o índice de doenças cardiovasculares e respiratórias vão diminuir. Então, bora fazer força. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe com os amigos e escreva suas dúvidas na hashtag Lui Responde. Toda semana eu vou postar um vídeo novo respondendo as perguntas que surgem no seu dia a dia. Até o próximo.